Beleza? Speed aqui. E faz um tempo que eu não faço vídeo, hein? Pois é, uma semana. Tô só nas lives, mas beleza. A pedido de uma inscrita aí, que eu fiz uma enquete no server, no status e... analisei os pedidos de vocês. Eu pedi um jogo lá pra gravar, porque eu tava sem ideia. E acabou que veio um joguinho de puzzle, o Catbird. É isso aí. Meu objetivo é passar três fases, só bora. Logo o que que vocês me colocam pra jogar, hein? Tá. Eu tenho que passar três fases. Vamos nessa. Tá, tem aí. Desculpa do... Tá, o que que eu faço aqui? Ué? Ah, isso aqui não é de teus, não, velho. Isso que é impossível. Não, pera aí. Não, pera aí que tem que ter outro jeito. Calma lá. Opa. Pera. Não, galera. É isso aqui, velho. Como que passa essa... Não tem como passar. Aqui, ó. Não dá. É, não vai rolar, galera. Quer ver que eu vou passar raiva nessa... Ah, não. Ah, comercial. Foda, velho. Isso é uma coisa que eu acho completamente inútil. Então, armas que me matem, mas eu não gosto de... Ah, não, velho. Tá foda esse juju... Gato do cap... Espero que o editor tenha censurado aí. Ah, não. Mentira. Não, eu peguei uma... E aí... Não, não. Pera aí. Não, não. Vai dar bom esse aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Confia... Confia no speed, velho. Vem com o meu estrom... Deu certo, tá, o que que eu faço aqui? Esperar esse bicho eu vou voltar pra trás Vamos lá Ah não galera, sério eu tô começando a... Não, aaaah Eu não peguei, eu não peguei a chave Ah, bosta véi Não, 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 sério Não tá dando essa merda O joguinho do... Jesus Joguinho de Jesus, gatinho branquinho Da paz Demo... Vai dar ruim pro meu lado Minha mãe escutou Vai dar ruim Vai dar ruim Não, minha mãe não ouviu gente Não, pera aí Vou ficar até parado Mãe do Speed Xinga Speed ao vivo Quer dizer Em vídeo Eu tô acostumado a fazer live que é ao vivo Ah não véi Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tô arregando Porque eu não aguentei esse jogo Dos capiru E é isso aí Tentei Pra vocês querem a parte 2 Pra vocês que peçam aí E é isso Falou Quer dizer Quer dizer minha frasezinha, né Valeu L Falou